Muitas felicidades, muitos anos deviam Viva o Negrinho! Viva o Negrinho! Então como é que? Eu já devia! É assim, ué, ué! Não é assim ainda não, tá tudo errado! Peraí! É pica! É roda! É roda! É roda! Mãe! Grande! Olha os do alguns sons! Mas também! Peraí, ainda deu discurso! Peraí, ainda deu discurso! Discurso! Vamos começar! Não tem negócio, tira a flauta da mão dele! Ele me obrigou a fazer discurso, agora ele vai fazer também! Sobe na minha cabeça! Sobe na minha cabeça! Sobe na minha cabeça! Vai sem choro! Olha a cabeça! Olha o chefe ali! Peraí! Ele vai chorar! Não chora! Não chora! Só com a faca na mão! Aquele que você pesquisou no Youtube a semana inteira, decorou e tudo! Olha aí! A Isabela tá vendo de lá do outro lado! Vai, começa aí! Ao vivo aqui, diretamente pra Isabela! Vai! Aquele da Isa, Henrique! Pode falar! Fala, a Isabela tá ouvindo! Ao vivo lá! Videoconferência! Parou de graça! Vai pôr no Youtube! Vou pôr no Facebook! Ele tá tomando coragem! Não tem muito pra falar não! Quero agradecer a todos pela presença de todos! Que vocês são minha segunda família! Ah, obrigado por sair daqui! Eu faço parte da primeira! É a Isabela aí também! Calma, cara! Você também vai falar! Ah, é sempre um beijo! Então tá! Agradecendo a segunda família! Aquele bebo lá de ressaca também faz parte! Ó, desculpa! E aí, Isa, o quê? Ah, velho! É! Deixa a ida lá! Tô agradecendo a segunda família que vocês me ajudou muito desde o começo e agora... Acabou, né? Posso começar a cortar que eu esqueci que é parte! Ele já colocou no Youtube! Ele saiu a semana dele! Saiu a semana dele! Ele chega assim! Ele tomou muita cerveja e agora ficou assim! Tá, agora eu esqueci! Agora eu dormi! Aí, pode ir aqui também! Aí, eu já sei o que foi! A pancada no rito! Vai que em mim tem uma malpompadada! E o coitado arrebentou dessa no vídeo! Esqueci o meu discurso! Posso cortar ou não? Tá, então agora vai! Agora é a segunda parte! Eu tenho que cortar a grande! É que a parte vem grande, hein! Ó, você não vai falar nada da Paísa não, Rico? Um beijo, Paísa! Um beijo, Paísa! E pro pai e pra mãe? Já vai ficar depressivo, ó! Leva dando a Elisa! E o Joãozinho? É, o cara vai agradecer meu pai, minha mãe, minha irmã! E o sobrinho que tá lá ao mesmo tempo que eu não vejo! E a namorada! E a namorada também! E o sogro? E o sogro? É, e o sogro e o meu sogro também! Cunhado? O sogro, o vô? O vô? Hã? Já dou o livro! É, e o vô, velho! Tá bom! A galera tá lá, Saru! Turn forte! Agora eu posso cortar o bolo? Ah, o vô! O vô sogro! É, o vô sogro! Olha, 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 o vô sogro! Eu fiz e cortou o bolo pra depois fazer o descurso! Por que eu tenho que cortar antes? O descurso tava depois! Eu vou fazer o descurso só! Vai ter que fazer outro! Vai ter que fazer outro! Vai ter que fazer outro! E é de cima pra baixo, rapaz! Pra não dar azar! Pra ir pra frente! É de baixo pra cima! O negócio vai ter que ser o primeiro pedaço! Vai tá abrindo esse bolo! Precisa comer um bolo meladinho aí! Eu quero ver pra quem vai ser o primeiro pedaço! Ah, pelo tamanho é pra ele mesmo! Olha o tamanho aí! Isso agora que corta! Pra mim mesmo, véi! Pra quem que vai ser o primeiro pedaço? Eu quero só ver! Eu já... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu não tô preparada! Pô! Pra quem vai ser o primeiro pedaço do bolo! É, eu quero só ver! A vela não pode comer, não! A vela não pode comer, não! Eu tenho que cortar! Porque são quatro! Eu não tenho como cortar só pra um! Porque se eu cortar só pra um, pra um brigó! Porque eu ia cortar pra Di! Aí o Alex queria bater! Eu ia cortar pra Alex e a Di queria bater! Aí eu cortei pro Ronaldo! Os dois queriam me bater! Se eu cortasse pros três, o Ailton ia me espancar! Se eu cortasse pra todos, eu ia ter que cortar o bolo inteiro! Um pedaço só! Entendeu? Agora eu vou me dar um pedaço aqui! Fala assim! Não! Eu quero ver pra quem já tá com o mesmo pedaço! Nossa! Não! 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 Eu quero só ver! Rapaz, faz assim! Compre o primeiro pedaço! Fala o resto que você vira com o resto aí! Não velho! Vou fazer certinho que não planejei! Que nem você viu no Youtube! Mas você foi inteligente! E agora? Eu tenho que tirar o chapéu pra você! Comprou a Di! 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 6 em 6 meses que a gente... Cadê o bêbado? O cabeçudo, que de vez em quando dorme aqui em casa e vai embora todos os dias pro Brasil e não vai Você comprou a passagem agora, gente, não sei se vai agora... O Catan tá aqui pra moção pra cliente É, na mesa, já tá... E agora os 5 pedaços que vai... O... Maio... Meu, foi que é o meu, esqueci Então tá, os 5 pedaços que vai para as pessoas que amam mais E a Isa? E a Isa? A Isa fica o bolo do Brasil É, eu sempre fico o bolo inteiro pra ela Eeeeeee! Oi Neto! É, você mandou pra aí Chamou de gordinha Já tá pedindo casamento, hein? Já vou acompanhar agora, como é que é? Já tá bom, gente Olha lá, ó, primeiro A gente tá bom, chega Ah lá, você viu, hein? O Alex, o Alex Você viu o que ele falou? Não, parceiro, ele quer mais pedacinho não Tadinho, ele sofreu tanto pra cortar o seu ar O primeiro pedaço, no primeiro pedaço É, velho Vou comer o primeiro pedaço que é o mais importante Se eu não tivesse bebido Eu tinha discurso na cabeça, que todo mundo ia chorar Até os... até a mana Até a mana O que que eu tenho abrigo? A Tia Di A Tia... A Realidade Tóia Tóia Aí, meu Deus Aí, o primeiro pedaço, velho O primeiro pedaço Aí, tô tranquilo Não, tá o primeiro? Ele tá emocionado aqui, o meu Pro meu braço Aí, eu tô aqui, tá, gente Essa música do Felipe é minha, eu tô aqui por trás Eu, eu não tô metávola O que é tadinho lá O mais importante O mais importante de tudo O mais importante de tudo Mas, cabeçudo também Tipo, alergia, né, velho O meu, o meu foi o último Amor, vai sozinho, descreve pro Bahia Não, bota o meu Ó Não, não esqueci Olha aqui agora a pimenta Peraí, que não cortei já Fez um buraco Mas, o bolo aqui tá muito gostoso Eu não comia então Bata essa história do meu pedaço Mas, o bolo que fez foi a Lili Pra marcar ali lá Porque a Lili Brigou comigo Que eu não trouxe o... Eu não trouxe o... Eu não trouxe o... Eu não trouxe o... Procurei todos Procurei todos Mas eu achei E trocou o... O suco de maracujá É, suco de maracujá É, suco de maracujá Tango É, porque eu não tinha Pra fazer um buraco pro meu amigo Alex Com o coração O cabeçudinho trouxe errado Ah, acorde Então agora Vamos ao bolo E pra quem vai vocês um pedaço então Não Dá pra umas, velho, vai Deixa eu ajudar você fi Crião sabe Um segundo pedaço Vai para o Henrique Ele está com muita fome? Não, ele está pra nascer Lógico que o Henrique Vai dar na moto Vai dar na moto Vai dar na moto Vai dar na moto Essa eu vou postar especialmente Faz isso não Faz isso não Faz isso não Não chora não, Amanda Tá bom Pacha lá, Amanda Ele é muito emocionante assim Então o primeiro pedaço Não sei... Miga, você tá com a cara descansada? Descansada? Tem que lançar um... Um pouquinho O terceiro? Não, menos... O terceiro pedaço vai para ali Porque a Lili fez muito importante também Olha! Olha! Quarta um pedaço Tá bom? Ele vai dar uns pedaço Não, a menina está nesse marmão Eu parei no quarto No quarto Tá, deixa comigo É da mão já Ah, já querendo? Porque dá pra todo mundo É da pra todo mundo Porque eu não posso...